gente boa tarde primeiro vídeo depois que nós chegamos do acampamento calorão danado até hoje não choveu tá aí a canoa ainda pra lavar nós já retirou as coisas dela mas ainda tá suja depois nós vamos levar pra lavar, dar manutenção porque todo ano tem que dar uma olhadinha principalmente na parte de eixo nos engates aqui onde conecta no carro porque pro ano que vem precisa estar arrumadinho essa carretinha também foi esse ano pra ajudar a levar as coisas então meu irmão foi e voltou nela o prejuízo desse ano é esse carro, pensa, ficou debaixo de uma árvore bem protegido mas não cobriu ele, foi a primeira vez que aconteceu isso aqui é um carro pingou seiva da árvore e manchou todo e foi inteiro, inteiro pensa, agora tem que pintar tudinho de novo tá aí a casinha que eu recebo visita, as plantas que não tá muito bonita porque é período seca né o pé de biribá que tá ali que é uma fruta muito gostosa que eu não sei a origem dela mas tá carregadinha de flor então ela tá brotando de novo e daqui uns dias ela vai tá verdinha no fundo aqui tem muita lenha encostada porque nós usamos fogão de lenha então tem aqui na base do pé de biribá tem aqui também o pé de limão que nasceu aí sozinho tem aqui também o coité que é aquele miúda, aquela cabacinha miúda ali fora tem do maior também então esse aqui é usado mais pra decoração ela dá uma espunha desse tamanzinho assim, outra maiorzinha um pouquinho mas ela é muito linda pé de jurubéba pra todo lado, capim cidreira olha aí ó, precisando melhorar né, tá com as folhinhas enrugadas bem aqui tem um pé de tchacharu que é uma frutinha amarela meio ácida né quando ela tá madurinha ela é um pouquinho ácida mas é doce também tá aqui meu pé de laranja brotando, período de seco ele fica bem murchinho inclusive esse aqui eu tenho que dar combate nele quem fica aqui olhando pra mim no período que eu tô pro acampamento é a jovita então ela cuida muito bem das plantas o pé de manga tá bem carregadinho, então tem manga verde, tem flor, tem manguinha então dá pra perceber que vai ter manga durante muito tempo então vai madurar uma etapa, depois outras e outras assim vai até lá pro mês de janeiro cheio de folha caída aqui porque cai toda hora né tem manga verde mas tem manga madura olha que lindo que tá essa manga aqui parece que aquelas ali também tá madurando, olha miudinha mas tá madurando olha aqui, pensa numa manga boa docinha, não tem linha é cheirosa demais da conta e eu não sei o nome dessa manga, alguém sabe falar quando eu comprei esse lote já tinha esse pé de manga, então eu não sei dizer qual que é a raça dela bem aqui é a casinha de despejo onde eu guardo ferramenta aí ó, cheinho de plantinha que tá tudo bonitinho é a minha vizinha e amiga de muitos anos, cuida muito bem eu até esqueço que tem casa, que tem planta durante esse período que eu fico fora olha aí, tudo verdinho, tudo bonito essa samambaia tá a coisa mais linda do mundo olha o vigor das folhas na beirada aqui da casa, onde eu recebo minha família, minhas visitas tem aqui planta também inclusive essa daqui que tem a folha colorida eu não sei qual que é a qualidade dela também mas olha as folhas dessa planta chega e chama atenção, né essa daqui mantém sempre verdinha essa daqui é de época, porque de vez em quando ela seca todinha depois ela brota, fica bonita de novo essa daqui veio de parauna essa samambaiazinha aqui, ela é nativa aqui então ela brotou aí na terra se não molhar ela, seca no período seco depois brota de novo essa aqui eu não lembro o nome dela mas tá aí sempre verdinha essa plantinha aqui também fica muito bonita pendurada mas ela espalha que é uma beleza essa daqui, ela tá com uma florzinha mas também eu não sei o nome depois se nós chegou ela já brotou também ela tá muito bonitinha lembra até um trevo, né de quatro folhas de três folhas, né esse aqui é tipo comigo ninguém pode da folhinha rajada tem esse daqui, tá sempre bonito tá um pouquinho empoelado mas é por causa do tempo, né essa aqui parece que é meia murchinha, né eu molhei ela hoje já se ela quer esse teste de água olha essa daqui, a raja dela olha a diferença tem umas rajinhas brancas e umas vermelhinhas bem aqui, ó tá aí comigo ninguém pode tem de várias qualidades dama da noite eu cheguei, ela tava com flor então ela secou as flores já deu sementinha daqui uns dias ela brota de novo e tá tudo misturado aqui com as mangas então o pé de manga carregou bastante e já tá, mesmo sem chuva já tá chegando as primeiras etapas de manga pegar esse copo porque eu vim tomando café larguei ele pra trás bem aqui de frente a janela da cozinha tem a hortinha que ficou um pouquinho abandonada porque como nós ficou muito tempo fora a nossa horta ficou lá, né na beira do rio então a daqui ficou só esses pezinhos aí mesmo de coentro, baiano, né a chicória e algumas plantinhas agora nós vamos ter que começar a plantar de novo inclusive tem aliás muda de cebola que já tá pegadinha aliás, a janela da cozinha e aqui de frente a área onde a gente fica recebe visita que é a parte mais fresca da casa tá também a samambaia que tá muito bem cuidada tá aqui o pé de manga também que já voltou a dar manga tinha parado um ano porque eu podei ele tava muito grande mas eu arrependi só que a gente precisa rodar porque acaba passando pro vizinho, né e acaba incomodando lá também e depois de um ano pulou um ano ele já tá de manguinha não deu muita mas deu algumas e tá lá as primeiras nuvens anunciando a chuva que tá pra chegar e nós não tá aguentando mais de tanto esperar de frente a área de serviço tá aqui os comigo ninguém pode pode observar que tem de várias cores então tem esse liso tem esse daqui que é mais claro um pouquinho tem um ali é mais amarelo esse daqui eu não sei o nome dele não mas tá dando flor uns botãozinhos ali já dá sempre verde tá aqui também a samambaia tá ali onde eu pudei por último agora os pé de manga né então passei uma tinta lá que é pra poder não dar fungo né pra ficar estragando a madeira depois então é isso aí gente obrigado todo mundo que tá acompanhando os vídeos quero aproveitar e agradecer aqui também a minha vizinha amiga Jovita que cuidou muito bem aqui das minhas plantas e aí